Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria chegar até a sua casa e assim celebrar junto contigo e com a sua família. Hoje a igreja nos convida a celebrar São Tito e São Timóteo, bispos da nossa igreja. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno trecho, né? Porque Tito e Timóteo, eles foram colegas de trabalho de São Paulo. São Paulo que se tornou apóstolo, apóstolo dos gentios. E São Paulo trabalhou com eles, liderou os dois, mas sem tirar esse brilho, as características que eles tinham. E ainda diz assim, e deu a eles a glória de uma perene lembrança. É essa lembrança que nós trazemos junto com toda a igreja. Por isso nós queremos celebrar hoje São Timóteo e São Tito, bispos da nossa igreja primitiva. Eu gostaria que você também pudesse rezar junto comigo, meditando a palavra e logo em seguida também compartilhando para que outras pessoas possam rezar conosco. Vamos juntos? Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. O capítulo 10, versículos 1 ao 9. O texto diz assim, Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, e toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedia ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrar, diz, A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Nesta data importante da nossa igreja, onde nós celebramos São Timóteo e São Tito, bispos, nós temos esse evangelho, o evangelho de envio. Nós recordamos do envio dos apóstolos, dos primeiros discípulos, que era de número 12. Então, Jesus que envia os apóstolos para serem seus representantes. Como a missão começa a ficar cada vez maior, o compromisso cada vez maior, o número de pessoas cada vez maior, há necessidade de também a colaboração de mais gente. E por isso que são escolhidos outros 72 discípulos e são enviados dois a dois. Por que essa necessidade de escolha e por que esse envio? Assim como nós já dissemos, conforme surge a necessidade, há necessidade também de escolher colaboradores. Hoje poderíamos dizer que o número se ampliou muito mais, o número de colaboradores é muito maior e assim Jesus continua nos enviando. Mas por que é que ele envia dois a dois? Para que eles possam manter o foco. Quanto maior o número de pessoas, o foco deve ser mantido. E às vezes a gente pensa, nossa, mas são 72 e aí um anuncia aquilo que pensa, aquilo que acha que é o correto e aí o outro está junto para dizer, não, o que o Senhor nos pediu foi isto. E assim um mantém a integridade do outro. Um consegue cuidar do outro. E é por isso que nós precisamos ter sempre alguém perto de nós que nos ajude a nos manter no caminho. Que nós possamos nos afastar das ocasiões que nos desviam do caminho e até mesmo das pessoas. Como é bom quando nós temos um amigo do nosso lado que seja o nosso orientador e diz, olha, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que nós precisamos manter o foco naquilo que o Senhor nos falou e a gente precisa continuar caminhando conforme a orientação de Jesus. Isso é muito importante. Nós precisamos agradecer. Claro que você vai dizer, nem sempre é bom a companhia que está ali sempre, olha, você precisa fazer isso, precisa fazer isso. Às vezes a gente quer essa liberdade extrapolar, mas a gente acaba depois se arrependendo. E quando a gente tem alguém que nos corrige, que nos mantém na linha, nós depois, com o passar do tempo, dizemos, nossa, que bom que você conseguiu me manter firme, porque senão eu iria ter me perdido pelo caminho. É isso que acontece com os discípulos do Senhor. Ele escolhe outros 72 e envia dois a dois para uma missão. E o próprio Jesus diz, a messe é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. Pedia ao Senhor da messe que mande trabalhadores para a colheita. Assim como ele enviou 12, depois 72, ainda faltava a gente para trabalhar. E nós percebemos que até hoje, porque a missão aumenta cada vez mais, ela se amplia cada vez mais. E a gente percebe que há uma necessidade, uma urgência de atendimento, de orientação, de esclarecimento, ensinar as pessoas a rezar. Aquilo que é o mais simples, falta a gente. E é por isso que nós precisamos estudar, aprender para poder ensinar os outros também, para que o Senhor nos envie. Trabalhar nas nossas comunidades, ajudar na liturgia, em tudo aquilo que a comunidade necessita. Precisamos nos colocar à disposição. E é interessante quando nós olhamos para o envio, porque o envio, ele está com uma característica muito forte de desapego. Veja só. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Mantenha o foco. Em qualquer casa em que entrar, dizer primeiro, a paz esteja nessa casa. Ser promotor da paz. As primeiras palavras que Jesus dirige aos discípulos depois da ressurreição é, a paz esteja convosco. Sede também promotores desta mesma paz. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Então, sempre anunciar algo que possa gerar paz no ambiente que você está. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrades numa casa e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Olha só, a simplicidade na evangelização. Sem exigências, sem apegos a nada. O foco é a evangelização. E o foco é levar a paz. E aí, o texto vai terminar dizendo assim. Curai os doentes, que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Esse anúncio. Quando nós somos promotores da paz, nós estamos também fazendo com que o reino de Deus aconteça naquele lugar, naquela casa, naquela família. Hoje, eu gostaria de convidar você também a me ajudar nesse trabalho. Assim como você pode ser o meu amigo, eu quero ser o teu amigo também na evangelização. E nós, dois, pudéssemos visitar tantas casas também. Você, com os seus amigos, levando a palavra de Deus. Gostaria de fazer companhia contigo e gostaria da sua companhia para a evangelização. Jesus, que nos envia dois a dois. E repete novamente esse envio no hoje da nossa história. Vamos receber a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo programa. Amém. 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 Amém.